Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Pauletti. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junta a epifania da desordem. Aqui no reino do espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o Deboche. O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Chão de Estrela! Meu velho, você sabe que eu não gosto, quando você traz o Tuka pra cá, Deus. Aqui é o meu lugar pra criança, né? Lécio, não tem ambiente adequado, não. Tem educação adequada, viu? Ele me chamou de criança? Chamou. Chamei? Sim. Peraí, né, pai? Meu povo, esse aqui é lindo. Vou avisando logo que ele é meu cunhado, entendeu? Porque eu amo a minha irmã e eu conheço a minha amandade, então vocês vão evitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Um infiltrado. Um agente da ditadura. Alguém aqui ama a mãe? Respeitamos nossa mãe, mas amamos nossa pátria, Senhor. A quem vocês devem obediência e respeito? A pátria e só a pátria, Senhor! Rei! 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 Estamos aqui, nós somos chão de estrelas. O nosso show vai estrear. Nós vamos pegar e nós somos perigosas. Tem gostosinhas e amorosas. E vem aqui, entre nessa dança. E venha ter vontade. Tchau! E vem aqui. Obrigado.